E vamos falar desta, do xadrez. Já não vinha aqui ao programa há algum tempo e nós usamos o pretexto do concurso Mates a Pensar, concurso que decorreu este sábado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta de Algada. É um concurso de resolução de problemas de xadrez. A prova foi organizada pela Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores e contou com oito participantes. Hoje falamos deste concurso Mates a Pensar e falamos também de um grande evento de xadrez que se espera que seja, pelo menos assim, nos Açores, o Azores Open de Clássicas que decorre de 4 ou 8 de dezembro no Pavilhão das Portas do Mar. Por isso mesmo temos em estúdio dois convidados, Carlos Rezendes, o Presidente da Associação de Xadrez dos Açores, para nos falar deste Open Clássicas e Carlos Silva que nos vai falar do concurso que estamos a ver nas imagens que é também da Associação de Xadrez dos Açores. Olá Carlos, muito boa tarde, comece a conversa talvez consigo. Carlos, vamos tentar então agora falar deste concurso. Primeiro, antes de mais nada, eu quero saber como é que surgiu a ideia para organizar este concurso. Bem, a ideia surgiu, é daquelas coisas que a gente às vezes está assim a pensar e tal, está mais a preciso fazer algo diferente e surgiu. Portanto, não tenho ideia que isto se tenha realizado em outro sítio, que eu saiba, não, esta iniciativa nunca ouvi falar. Portanto, foi uma coisa mesmo nova. Portanto, oito participantes, nós vamos ver as imagens e o Carlos vai ter de me explicar qual é que era o desafio. Portanto, para aquelas pessoas que não percebem de Xadrez, vão olhar para as imagens e vão ficar, se calhar, um bocadinho na dúvida em relação àquilo que se estava ali a passar. Como é que se realiza este tipo de concursos? Bem, o concurso, antes de mais, como é que vão classificar os concorrentes? É por uma pontuação. Portanto, os concorrentes são confrontados com posições de Xadrez, portanto, eles não estão a jogar, eles não têm nenhum tabuleio, nem peças. São posições que são projetadas na parede e o que acontece é que essas posições são posições de mata imparável. Ou seja, existe um lance que eles têm que descobrir que consegue ganhar a partida, num número finito de jogadas, normalmente entre duas a quatro jogadas. E, portanto, o objetivo será eles descobrirem qual é esse lance e depois todas as ramificações possíveis para aquela jogada. Em alguns casos é mais fácil, em outros casos é mais difícil. E, portanto, os jogadores tiveram que resolver cinco problemas destes, com graus de dificuldade diversos. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis, cada um deles com um tempo limite de resolução. E em tempos de resultados, como é que ficarmos em termos de resultados? Até porque eu estava a ver ali a diferença de idades dos participantes. É grande! A diferença de idades é grande e o mais curioso é que, por exemplo, tivemos um segundo lugar, que é uma criança com 11 anos. O João Rui Rego, que aliás já tinha mostrado excelentes resultados na modalidade, há dois anos terminou o campeonato nacional com o mesmo número de pontos do campeão nacional. Portanto, é incrível como é que uma criança com apenas 11 anos consegue ficar em segundo lugar numa prova desta dificuldade. E estamos a vê-lo nas imagens, então, o João Rui Rego. Parabéns ao João pelo empenho dele. E a continuar assim, tem um futuro promissor no xadrez. O João Rui tem um futuro brilhante pela frente, se se dedicar. Que maravilha! Caros, é bom ouvir-vos falar assim também positivos em relação ao xadrez. Alguém conseguiu resolver todos os problemas que colocaram? Não, nem mesmo o vencedor, que foi o nosso jogador Luís Soares, de Vila Franca. Portanto, o máximo que se conseguia fazer neste torneio, em termos de pontos, seria 124 pontos. Seria equivalente a acertar tudo. Mas o melhor foi o Luís Soares, ele só conseguiu fazer 60 pontos. A seguir tivemos o João Rui com 45 e, em terceiro lugar, o ex-campeão original, o Amélio Tavares, com 42 pontos. Portanto, nenhum conseguiu encontrar solução. Era assim tão complicado? Era complicado. Tinha um problema que era tão difícil que ninguém acertou. Bem, e em termos de tempos, como é que era o tempo para se resolver esses problemas? O tempo, o que nós fizemos foi, antes da prova, nós pedimos a um jogador de xadrez conceituado, que não podia participar na prova, e pedimos para ele resolver os problemas e cronometrámos o tempo que ele demorou a resolver. E baseado nesses tempos, foram os tempos aproximados que nós usámos para as resoluções. Nós tentámos começar do mais fácil para o mais difícil. Na verdade, depois, no fim, os jogadores disseram-nos que houve ali um problema que era mais fácil que surgiu depois de um mais difícil. Era um bónus? Foi um bónus, foi um bónus. Os tempos variaram entre os 3 minutos e os 20 minutos para cada problema. Muito bem. Nós temos a imagem que nos enviou de um problema que ninguém conseguiu resolver, verdade? Este foi o último problema que eles tentaram resolver e nenhum dos jogadores resolveu. É um mate em 4 jogadas e na imagem podemos ver, a seta vermelha indica a jogada mais apetecível e a jogada que todos os jogadores designaram como sendo a jogada certa. Mas esta jogada, na realidade, não é a jogada certa. A jogada é apetecível porque, já agora para os telespectadores que estão aí em casa e gostam de xadrez, aquela torre, quando move, seja para onde for, dá cheque ao rei adversário. Não ela em si, mas sim a peça que ela destapa. O bispo que está no canto cá em baixo fica destapado e dá cheque. E porquê que aquele lance assinalado a vermelho, a torre C8, é apetecível? Porque a linha, duas peças para o rei negro. No entanto, essa jogada não dá mate imparável. A jogada correta é que está assinalada a verde, que é muito difícil de encontrar, que é a torre H3 e aparentemente parece inofensiva porque há uma série de peças estacionadas na coluna H, que é aquela coluna mais à direita, e aquelas peças parecem impedir que a torre ali faça, de facto, alguma ameaça, mas o que é certo é que as brancas, através de uma série de jogadas forçadas, conseguem remover, em três jogadas, conseguem remover aquelas peças todas, fazendo com que depois a outra torre, por fim, dê mate ao rei preto. Que maravilha. Bem, caros e caros, obrigada por esta conversa. Obrigada pela presença hoje também aqui em estúdio, por nos ajudarem a perceber um bocadinho melhor o mundo dos xadrez. E, caros recentes, eu só espero que realmente este Open Clássicas seja muito bom, que supera as vossas expectativas. Eu sei que, se calhar, queriam algo melhor do que aquilo que está a acontecer até o momento, mas ainda não acabaram, o período das inscrições ainda não acabou. É inédito e, portanto, algo positivo já está a acontecer. Agora, veremos. Nós vamos, então, recordar as informações. Obrigada a ambos, até breve, boa sorte para este torneio também. E vamos recordar que quem queira inscrever-se pode fazer esta inscrição ainda para este Open Clássicas, que se realiza de 4 a 8 de dezembro, então, no pavilhão das Portas do Mar. Podem inscrever-se através do e-mail da Associação de Xadrez dos Açores, da região autónoma dos Açores, e para isso utilizam o e-mail axraa.geral.gmail.com, mas podem ver também as informações na página do Facebook, www.facebook.com.axraa.cores, e aí podem encontrar também mais informações em relação a este torneio. Vamos continuar.